O Sordato do Namorato Consulistas André Lacerda e Pedro Rodrigues Vamos escutar e acompanhar O Sordato do Namorato Consulistas André Lacerda e Pedro Rodrigues Vamos escutar e acompanhar O Sordato do Namorato Consulistas André Lacerda e Pedro Rodrigues Vamos escutar e acompanhar O Sordato do Namorato Consulistas André Lacerda e Pedro Rodrigues O Sordato do Namorato Consulistas André Lacerda e Pedro Rodrigues Consulistas André Lacerda e Pedro Rodrigues Amém. Amém. Amém.